Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma fast tip, uma dica de expressão, de gira, que a gente utiliza de verdade no dia a dia quando a gente tá falando inglês. E você sabe como é que se fala em inglês, é que alguém é o bam bam bam, que alguém manda muito bem, aí você fala, putz, aquela pessoa ali é o bam bam bam. Como é que eu falo isso in English? Você vai falar, Rose, ok. Você vai falar o nome da pessoa, depois você vai falar, Rose, ok, do jeito que você tá vendo aí na tela. Então tem em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Aplicação é uma frase. Cristiano Ronaldo Rose, ok. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui na descrição desse vídeo você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você, ok? See you, bye bye.